Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Silmano Elba E vamos pra mais um vídeo No vídeo de hoje é mais um episódio de modo carreira treinador aqui pro canal Então vamos lá cara, já arregaça o like aí, porque o like mano Desde sempre é muito importante pra mostrar que vocês gostam aqui da série E é o like que sempre me motiva a trazer cada vez mais episódios pra vocês Então quanto mais like tiver pode ser que a série mais longe irá Então deixa o like também, mano tem o botãozinho vermelho aí embaixo chamado Inscrever-se E se inscreve aí, e antes eu quero falar que ontem eu postei o último episódio da série de Reconstruindo o Sonho Cara vê mano, mesmo se você não acompanhou a série, vê que o vídeo ficou legal O último episódio com a Chape, o final do Brasileirão, mostrando quem ganhou lá Mano, o vídeo ficou show de bola, você tem que ver Vai lá no canal aí e dá uma olhada porque o vídeo ficou bacana demais Bora lá pro vídeo de hoje Beleza, vai ter um jogo contra o Adjuvi Porque vai ser o jogo que vai decidir quem é que vai ser o líder Porque se a Juventus ganhar, eles vão passar na nossa frente, vão assumir a liderança Então, jogo fundamental Também, deixa eu ver, tem o jogo contra o Bolonha Talvez eu simule, não sei Também Torino e o Dinesi Sei lá cara, talvez eu simule isso tudo Porque é jogo, mano, é jogo fácil pra caramba, né Depois tem uns confrontos já mais equilibrados pra fazer Não sei, dependendo de cada colocação eu vou ver se eu simulo ou não Beleza, olha lá Vamos mostrar aqui a situação A Sampdoria é líder com 60 pontos E a Juventus vem chegando atrás com 57 Se eles ganharem, eles vão assumir a liderança Porque o saldo de gol deles é muito maior, cara Quase 20 gols maior Então, velho, não pode perder, mano Não pode perder, porque senão vai ficar difícil a situação, né Bora lá Beleza, galera O elenco tá ok, né, mano Quero montar um elenco bem bacana pro ano que vem Que vai chegar umas queirando e mais outras Espero que nós ganhamos a liga Pra nós ganharmos um dinheiro muito bacana Os jogos, nenhum jogo de importante também Então, bora lá Legendário Nublado dos 5 minutos Bora para o jogo contra a Diuvi Beleza, bora lá, galera O jogo aqui promete Juve Sampdoria, cara Que jogaço, velho Jogaço aqui hoje, mano Vai decidir quem será o líder do campeonato italiano, cara Espero que nós sairemos com a vitória Pelo menos um empate Se eu conseguir um empate Já vai ser muito bacana Porque assim, nós não vamos perder Vamos continuar com 3 pontos na frente Uma grande vantagem Temos jogos fáceis pela frente Então, pelo menos Um empate já Mano, já quebra o galho Bora lá Bola rolando para o jogaço aqui, velho Espera todos nós Que a Sampdoria saia com os 3 pontinhos hoje Olha o Pato Fez a jogada Toquei na frente Bora Andando muito bem a bola Bola na frente Vai como? Ele vence na... Nossa Por pouco Ah não, cara Os caras tão difíceis demais, velho Olha a jogada Fez a finalização Dragos Não, velho Passou por trás Fez a finalização Dragos Olha a jogada Fez a finalização Na trave Acabou o primeiro tempo Caramba A saga deles é muito Mas muito chata Cara Vocês não fazem ideia Tá dando um trabalho Pra passar por eles Lá na frente Fez a finalização Boa, Dragos Já toca Boa, Cabela Tocou no Comand Fez a finalização Gol 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 Do Sampdoria Boa Gensley Comand Com a perna esquerda Joga no cantinho esquerdo Do goleiro Cara Que finalização E que jogada também Bolão do cabelo Se livrou de dois caras Ao mesmo tempo Jogou muito fraca No canto Mas não tinha nem como O goleiro pegar Nem sonho em pegar Essa bola Tá lá 1x0 Para o Sampdoria Tá na hora de mexer Beleza Vai sair o Pato E o Rubem Neves Vai entrar o Capes E o Chique O Rubem Neves Eu quis tirar pro cansaço E o Pato Pra não se agravar A lesão dele ainda mais Olha a bola na frente Olha a Juveitos Nossa O cara deu um voleio ali Só que não pegou Em cheio E acabou que a bola Foi pra fora E o juiz Deu fim de papo Boa Aos 19 minutos O Coman marcou E deu a vitória Para o seu time Sampdoria Sai com a vitória E os 3 pontinhos Agora mano Mano Dispara na liderança Com 6 pontos A frente da Juve Beleza Somos líderes Com 19 vitórias 6 empates Em 1 derrota Caramba Só tivemos 1 derrota Até agora Estamos 6 pontos A frente da Juve Deixa eu ver O Bolonha tá na onde Cara Tá em 12º colocado Vamos jogar então né É aquele jogo Que não vale a pena Você arriscar E simular né mano Bora Vai ter que jogar A chuva as vezes também né Então bora lá Notícias de gol A gente vai jogar aqui Contra o Ildines O resto não importa Bora lá Para o jogo Contra o Bolonha Fora de casa No estádio clássico Vamos né Vamos que jogaço agora Bolonha e Sampdoria Pela liga né galera Vamos nessa Já está acho que na 27ª rodada do campeonato Já está chegando ao seu final Faltam apenas 10 rodadas E estamos por enquanto mano Correndo na frente Mas é claro que o título ainda está longe E está garantido né galera Vamos nessa Vamos rolar a bola aqui Bolonha e Sampdoria O estádio não está tão Boas condições do gramado Mas vai ser tranquilo Para jogar aqui ainda Com a chuva vai atrapalhar Para caramba Isso boa Faz a jogada Olha o coma Ele recebeu Bateu O goleiro do Bolonha mano Fez uma defesaça Com a mão esquerda Olha novamente Nossa Nossa Que defesaça Chegou alguém para cabecear Cabela Sobrou aqui ainda Não velho Era só cabecear E botar a bola para o goleiro Estava caído Olha o chute Gol Do Bolonha Não acredito que os caras Se dão esse chute de fora da área Minha zaga deixou velho A minha zaga deixou O cara chutar dessa forma Ô zaga Pelo amor de Deus velho Olha lá Tu que erra Ah não entendi Eu não entendi nada O que aconteceu ali velho Ele deu a paradinha Fez o Ah vai tomando um co Ah errou feio mano A zaga errou feio Fez o chute Gol Gol Do Sabedoria Já tem que mandar o calm down Cara Porque o cara tá sendo muito decisivo Mano É impressionante Ele tá todo o jogo Marcando gol velho E sendo decisivo demais Para o nosso time E tá lá cara O Ko Ele é craque demais Cara Ele é craque demais Esse garoto Mano Esse atacante velho Tem muito futuro Eu vou falar pra vocês Que um dia ele vai ser O melhor do mundo Sem dúvida alguma Tá lá velho Fez jogada na frente Olha o Cabela Passando aqui embaixo O Cavaleiro Ele recebeu Eu vou fazer a finalização Cruzado O goleiro pegou No rebote Gol Do Sabedoria O Remy Remy Cabela De perna direita Mano Outro jogadorzaço Tá sempre deixando sua marca Cê tá de brincadeira O Remy Cabela É outro craque Mano Pô Eu consegui fazer A virada relâmpago Já aos 45 Cê tá de brincadeira Que o Bolonha Vai fazer essa bagunça Na minha zaga Hoje não né mano Tá aí velho E todos os gols Saíram em diferença De 6 minutos Cruzamento Pra área Pra fora Ah não Lesionou Juizão Caramba Não deu nem falta Velho Agora ele topara o jogo Olha o que Juiz arrombado Na moral Onde já se viu fazer isso Não dá nem falta No lance desse Agora eu tenho que usar O esquema de 2 atacantes Não 2 volantes Eu tô sem 2 atacantes Bola na frente Olha a jogada Ah não Passou no vácuo Olha o chute Pro gol Pra fora Não Não Chutou Drago Que defesa de mão esquerda Do nosso coleirão Era o gol do empate deles E o juiz assinala Fim de papo Vencemos por 2 a 1 Mas foi um jogo Um sofoco né Mano O Bolonha Eu pensei que ia ser mais fácil Do que foi E a Juve venceu Então a diferença Dos 3 pontos Dos 6 pontos Ainda continua Beleza nos treinamentos Falta um aqui Porque é o pato Que tava machucado Depois eu vejo Vai 3, 2, 1 E o time Vamos ver como é Que vão se sair Beleza O cabelo foi excelente Beleza Essa coletiva vai ser Pra elogiar o Coman Porque pelo amor Esse moleque joga muito cara Esse moleque joga demais Vamos elogiar o Coman O Torino também é pra jogar Tá em sétimo colocado Tá bem demais Vamos jogar contra o Torino também Beleza Pro jogo contra o Torino Tá na chuva de novo mano É por isso que eu não gosto Deixar Porque quando vai uma vez Começa a ficar toda hora na chuva né Também já tá Também não abusa né FIFA Beleza Bora pro jogo agora Contra o Torino É fora de casa de novo Acho que é o quarto jogo Fora de casa No mesmo episódio Terceiro Bora, bora, bora Pro último jogo do episódio Mano Vai ser um jogaço aqui Bora lá Beleza O Torino Se encontra sétimo colocado Não é um time Não é um time que vai dar sustos né E nós Eu acredito Pelo menos Eu espero né velho Espero que o nosso time Jogue bem E que saia com os três pontinhos Aqui hoje Aí o Coman Tem uma assinatura ali Atrás do uniforme O que será aquilo né Depois eu vou pesquisar melhor Beleza galera Bola rolando Bora pro jogo agora Contra o Torino Chutou pro gol Pra fora Os caras tão chutando Surpresa mano O cara chuta de qualquer lugar Não vai funcionar assim O ataque do Torino Fez a finalização Chutou pra fora de novo Ah Vidal E a zaga tá errando demais Nesse vídeo Nessa partida Olha o Sobrou Calma aí O que que aconteceu ali Impedimento É assim Mano Os dragões se enroscou todo ali Com o cara Ele recebeu Ele vem entrando Ele vem invadindo Isso Vem conseguindo Bem demais Como Passou Chutou Gol Do Saldoria Capé Olha que jogada bem trabalhada Chegou metendo Um de pico Eu bati pra ele estar colocado Mas Também serviu né Deu uma curva Impressionante Capésimo Tô jogando com esquema De dois volantes Não sei se vai dar mais certo Mas eu prefiro De dois atacantes Que o time ficar bem mais Ofensivo né Mal demais Ah não Stark Vai vir o gol Boa Dragões Boa Capés Olha que jogado Capés tá jogando bem também Olha o Coman Tocou aqui embaixo No Cavaleiro Ele vai bater Cruzada Bateu O goleiro pegou E o Coman não tava bem posicionado Pra pegar o rebote Ih É fim do primeiro tempo O Juiz assinala o final Da primeira etapa Ó Tamos ganhando 1 a 0 Velho Tamos jogando demais Vamos conseguir 3 vitórias No mesmo episódio Bola na frente Fez o chute Dragões Não parou o perigo ainda não Dragões que de novo Ele rebateu velho Quase caiu ainda Olha o cruzamento pra área Boa Mandou pra fora Pensei que o Dragões que ia sair na bola Mas nem isso Cabela vai na bola Vamos dar o cruzamento pra área Vamos ver se alguém sobe Vamos cruzamento No Coman de cabeça Pra fora Quase Quase Saiu mais um gol dele Boa Coman deu o break Ele veio partir do bem Fez o chute Caramba Chute perigoso Mas não era pra chutar dessa forma Chutou tudo com o mascado E ali Tivei No chute Caramba Os caras tão chutando De qualquer lugar Mano Não tô falando Na jogada do Torino Vou lá na frente Ai Ai Demais Vai sair o gol Nossa Os caras tão chutando muito mal É sempre esse Olha A jogada Tocou pro lado E o cara deu a finalização Chutou por cima do gol Caramba Os caras tão dando muita finalização Mas da hora que não tá tendo Nenhuma defesa do Dragões Meu juiz acabou o jogo Excelente Conseguimos a vitória Por 1 a 0 Maramba Aqueles jogos que parece Que vai dar goleada Mas não acontece Beleza Bora fazer treinamento Mano Tem que evoluir os caras O mais rápido possível Né mano Vamos simular aqui tudo Pra vamos ver como é que o time Vai ser sair nesses treinamentos E de Caramba Todo mundo foi muito mal também Né Deixa eu ver o Dines Deixa eu ver se é um time Pra simular Ou é pra jogar Deixa eu ver qual colocação Que eles estão Estão lá em décimo colocado Até pra nós jogarmos Sim né Ó o Pato falou que pode jogar Sem problemas Né Mas ainda não liberaram ele Né Pelo menos o que eu vi Ele não liberaram ele ainda Né Estamos ali líderes ainda É claro que a gente já tem um jogo a mais Por isso que está com 3 pontos De diferença Né Beleza galera Vou acabar encerrando esse vídeo por aqui Vou ver Conto com o like de todos vocês Não esqueça de clicar no gostei Que é sempre importante demais Né Também Se inscreve no canal E já ativa o sininho do lado Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Tchau 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 Obrigado.